Se você é uma daquelas pessoas que tem muita curiosidade para saber a diferença entre os Estados Unidos e Austrália para trabalhar legalmente, hoje eu tenho essa resposta para você. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Australian Flix, esse canal que é um guia completo sobre viver na Austrália. Mas hoje nós temos um assunto diferente, nós temos uma convidada dos Estados Unidos, a Letícia Zalewski, que vai apresentar para a gente quais as possibilidades de como você trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Bem-vinda, Letícia, ao nosso canal! Márcia, primeiramente, muito obrigada pelo convite, acho que já faz tempo que nós somos conhecidas, amigas virtuais, e finalmente chegou o momento da gente fazer essa collab, da gente compartilhar esse conteúdo direcionado a imigrantes que sonham em morar na Austrália ou nos Estados Unidos. Então, muito obrigada pelo espaço no teu canal e espero que os teus espectadores, que a tua audiência gostem do conteúdo que a gente vai compartilhar hoje. Excelente, Letícia, é um prazer ter você aqui. Para quem não sabe, a Letícia tem um canal recheado de informações incríveis sobre os Estados Unidos. Eu sou super fã, sou inscrita no canal, sigo, até copio algumas ideias suas, sabia, Letícia? Olha, fala, ai, preciso fazer um vídeo desse no meu canal também. Fico misogiada, é para isso que a gente está aqui. Ai, que bom, Letícia. Então, agora conta para a gente, quais são as possibilidades de um brasileiro trabalhar legalmente na Austrália? Quais os tipos de vistos? Conta para a gente, por favor, Letícia. Claro, Márcia. Então, eu trabalho em um escritório de imigração chamado D4U, USA Law Group, e nesse escritório a gente trabalha com vistos de investimento e de trabalho. Hoje em dia, existem diferentes pleitos nos Estados Unidos, né, para imigrantes e para não imigrantes. Então, acho que tem que explicar essa parte também para quem não sabe, que existem vistos para imigrantes e eles concedem o Green Card, que é a residência americana. Ou seja, pessoas que vêm para os Estados Unidos, imigrantes que podem vir e residir. Então, não são vistos temporários, que seria o visto de não imigrante, como estudo, turismo, esses vistos não concedem o Green Card. O nosso foco na D4U realmente é trazer o imigrante para ficar. Então, a gente hoje é especializado, o nosso core business é o EB2NW. O NW é a abreviação de National Interest Waiver. Então, esse pleito imigratório, ele foi criado em 2016, no final de 2016, justamente para atender essa deficiência do mercado americano de profissionais bem qualificados. Hoje, Márcia, a gente tem um problema sociopolítico aqui nos Estados Unidos, que é o seguinte, os americanos, depois de sair da high school, depois de deixar o ensino médio, normalmente não têm mais optado em fazer uma faculdade. Aqui não é que nem no Brasil que a gente tem essa facilidade do Enem ou até de um financiamento. Então, a maioria deles, de alguns anos para cá, tem uma qualidade de vida muito boa, sem fazer faculdade, mas ainda assim a gente precisa desses profissionais bem qualificados para suprir essa necessidade de mercado. Então, hoje o nosso carro-chefe e o que eu gostaria de compartilhar com a tua audiência e com vocês que muitos ainda não conhecem, por ser um pleito recente, é o EB2-NW. Nossa, Letícia, é impressionante. Aqui na Austrália, a gente tem o mesmo problema. Os australianos, né, eles têm acesso muito fácil à faculdade aqui, mas eles não têm estudado, porque o padrão de vida é alto. Com trabalhos muito simples, eles ganham muito bem. E aí, muitos dos australianos também não querem trabalhar. Isso é muito interessante. Eu não imaginava que isso também acontecesse nos Estados Unidos. Sim, sim. Isso tem acontecido de alguns anos para cá, isso é recente. E, de alguma forma, eles têm que suprir essa demanda, né, essa necessidade. Que interessante saber que na Austrália era da mesma maneira. E é por isso, então, que existe esse visto, é isso? Exatamente, exatamente. Foi através da jurisprudência Meradov-Tanzar. Posso até enviar o material a você e a gente pode deixar linkado aqui nos comentários para eles lerem com mais tranquilidade no site da imigração. Mas é um pleito recente. Então, às vezes, tem muitos imigrantes que vêm aqui para os Estados Unidos com visto de estudante, o mesmo turismo, enquanto já é elegível o EB2, já podia estar aqui com o seu green card e nem sabe. Uau! Olha, gente, isso é muito importante. Segura essa informação que hoje você está recebendo aí ouro na sua casa, tá bom? Porque, nossa, eu não imaginava que tinha essa possibilidade mesmo. E eu tenho até bastante conhecimento de tipos de visto de trabalho para outros países. Conta, então, mais detalhes. O que a pessoa precisa, Letícia? Quais são os requerimentos básicos para poder aplicar para esse visto? Claro. Eu mesma, quando vim em 2015, não sabia desse pleito. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Mas vamos lá. Quais são os requisitos que o imigrante tem que atender? Esse pleito é direcionado para profissionais bem qualificados. Algumas pessoas acham que tem que ser um Einstein. Tem que ter, imagina, um super currículo. Na verdade, não. A gente tem algumas áreas de interesse nacional nos Estados Unidos, principalmente a área de saúde. Então, aqui a gente está falando de enfermagem, odonto, fisioterapia. Depois, a gente tem os engenheiros, né? Engenharia, TI, aviação. Essas são áreas de grande interesse nacional. Quando o profissional, quando o imigrante é de uma dessas áreas, ele precisa ter cinco anos de formação na faculdade e cinco anos de experiência. A partir disso, ele já pode ser elegível ao pleito. Quando o imigrante é de alguma outra área, como direito, contabilidade, administração, empresários, que a gente tem muitos clientes, ele precisa ter mais de dez anos de experiência. E aí, aqui eu já vou responder o que alguns podem perguntar. Letícia, eu não tenho uma graduação, mas eu já tenho dez, quinze anos de experiência na minha área. Será que eu sou elegível? E a verdade é que sim. Você pode ser elegível. E isso acontece muito na área de TI, Márcia. Muitos profissionais na área de TI, eles se formaram através das suas experiências. Então, o primeiro passo, né, para dar uma resposta assertiva é enviar o currículo para análise. A gente vai falar disso no final do vídeo, né, qual é o passo a passo. Mas só queria deixar claro que eu sou uma legal assistant, tá, no escritório. Então, essa análise do currículo é feita pelos nossos advogados. Eles que têm autoridade para analisar e para dar uma resposta assertiva sobre o caso de cada cliente. Que legal. E o fato em inglês, Letícia? A língua, como é que fica? Tem a exigência do inglês? Porque aqui na Austrália tem. Então, esse pleito, ele parece bom demais para ser verdade, Márcia. Às vezes até eu fico me perguntando, falando, gente, será que é verdade? O inglês, ele não é um pré-requisito para esse pleito, Márcia. Acredita? Ele não é um pré-requisito. Tanto que na entrevista, no final do processo, você pode levar o intérprete, né? O imigrante pode levar o intérprete se ainda não se sentir confortável. O que acontece? A gente, esse é um pleito muito grande, tá? Ele sai do escritório com entre 600 a 1.000 páginas, dependendo dos dependentes, de quantas graduações tem. E esse pleito, ele é construído nos detalhes e no poder de persuasão. Então, ali, a gente tem que mostrar para a imigração por que você é diferente, por que você é um profissional diferenciado. E uma das nossas estratégias, né? É a questão do desenvolvimento do Professional Plan. Então, existem dois perfis, ou Business Plan ou Professional Plan. O Business Plan é para empresários, pessoas que querem vir para os Estados Unidos com esse pleito e abrir uma empresa logo em seguida. Agora, o Professional Plan é para aquele imigrante que não quer abrir uma empresa. Então, aprender inglês, a gente inclui no Professional Plan. A gente mostra qual é o passo a passo que esse imigrante vai seguir depois de receber o seu Green Card para poder se inserir no mercado americano. Entendi. E tem uma idade limite? Sim. Como tem que ter um mínimo de graduação ou de muito tempo de experiência, pessoas muito novas normalmente ainda não são elegíveis. Não vão conseguir, né? Exatamente. Mas a idade limite é 61 anos, tá? Essa é a idade limite do EB2NW. O quê? É bom demais para ser verdade? 61 anos, sim. E para o pessoal não achar que a gente está aqui, né? Não sei, vendendo sonho, vamos deixar todos os links aqui embaixo para que eles mesmos possam ler no site da imigração, né? Ai, Letícia, que notícia maravilhosa receber isso de você. Porque eu sei que muitos brasileiros preferem os Estados Unidos, às vezes, por causa da distância, porque é mais próximo do Brasil. Eu vou ter que te confessar que a maioria dos brasileiros que me seguem, eles preferem sempre a Austrália, é claro. É mais por causa do estilo de vida, tal. Mas os Estados Unidos sempre foi um sonho, né? Para muitos brasileiros. Eu estou de boca aberta, Letícia, com essa notícia. Conta para a gente um pouquinho, assim, do passo a passo. Existe um passo a passo para aplicar esse visto? Claro. O primeiro passo é enviar o currículo para análise no nosso departamento jurídico. Então, você pode enviar por meio letícia, arroba d4uusa.com. Acho que a Marcia vai deixar aqui embaixo. Quando a gente recebe o currículo, a gente vai enviar para o departamento jurídico. Então, os nossos advogados vão analisar. A gente tem diferentes advogados no Brasil e nos Estados Unidos, da d4u. A nossa advogada mais experiente, que é uma das CEOs também, é a doutora Chris Lee. Ela tem mais de 30 anos de experiência no ramo imigratório. Quando você acompanha nossas mídias, você vai ver ela muito gracinha. Quando a gente recebe a sua análise de elegibilidade, se você for elegível para esse pleito, a gente vai entrar em contato com o seu retorno e agendar uma consultoria. Nessa consultoria inicial, a gente faz uma triagem para saber se você tem os documentos que a gente usa como evidência, como base para o seu processo. Essa consultoria inicial é feita comigo e depois a gente tem os passos pormenores até a assinatura do contrato e o início do processo. Letícia, quanta notícia boa! Primeiro, quero te agradecer pela sua visita aqui no nosso canal, trazendo tantas notícias boas e importantes que muita gente não tem acesso. Então, eu quero deixar que todos os contatos da Letícia sigam ela no Instagram, sigam elas também no YouTube. O canal dela, como eu já falei antes, é um canal excelente, muito completo. Você vai encontrar muitas respostas de como viver legalmente nos Estados Unidos. E também, se você precisar ela como profissional, com certeza eu recomendo, por isso que ela está aqui, né? Senão eu não entraria no canal, não é não, Letícia? Márcia, muito obrigada mais uma vez. A honra é minha, eu fico lisonjeada. Espero que esse seja apenas o primeiro vídeo de muitos e que a gente possa agregar no planejamento de quem ainda está no Brasil decidindo se vai para a Austrália, se vai para os Estados Unidos. A gente já foi imigrante, na verdade a gente é imigrante, né? Mesmo que a gente tenha a cidadania dos países que a gente mora. Então, acho que é tão gostoso poder se colocar no lugar deles. Eu tenho isso como um propósito, eu acredito que você também, né, Márcia? Então, gente, muito obrigada. Fico à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato por e-mail, depois a gente segue o contato pelo WhatsApp. E quando vocês visitarem o meu canal, vocês já vão ver o vídeo com a Márcia, porque a Márcia também está gravando para o nosso canal, falando sobre como trabalhar legalmente na Austrália. É claro que ela tem muito conteúdo sensacional no canal dela, mas acredito que vai sair coisa boa por lá também. Então, obrigada, obrigada a vocês e obrigada, Márcia, mais uma vez. Bom, pessoal, como vocês viram, a Letícia também faz parte da mesma mentalidade que eu tenho de ajudar os brasileiros a terem uma vida de sucesso dentro da carreira deles, vivendo como imigrante. Por isso que a gente é amiga, por isso que a gente tem essa sintonia, porque a gente tem a mesma mentalidade. De ajudar você a ser um brasileiro, imigrante, de sucesso em outro país, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa um joinha. Faz bastante comentários aqui, perguntas também para a Letícia, que ela vai responder. É muito importante que vocês interajam no canal, para que o YouTube veja como é importante esse conteúdo para que ele compartilhe com mais pessoas também que precisem, tá bom? Então, um beijo para você, Letícia. Um beijo para vocês que estão assistindo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Se inscreva no canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho